Olá, bem-vindo ao canal, Cláudia Oliveira, e hoje venho de mostrar as novidades infantil juvenil, livros maravilhosos, lindos, fofos, que dá vontade de abraçar, livros que dá vontade de oferecer, ler aos mais novos, miúdos contra o plástico. Esta edição é super divertida. É um livro que tem muitas sugestões para lutar contra o plástico, vamos destruir o plástico e salvar o nosso planeta. São grupos de miúdos que são super-heróis e que querem salvar realmente o planeta, e têm muitas dicas para partilhar uma missão espetacular de combater o plástico. Combate o plástico no cinema, por exemplo, como podes combater o plástico no supermercado, como é que podes combater o plástico no teu guarda-roupa. Não faltam dicas, não? Faltam dicas. Outro livro é o livro do Charlie, que se transforma num rex, num rex, é verdade. É um livro também para aquelas crianças que já começam a ler. O Charlie tem um grande problema, os pais vão ter que se calhar vender a casa, ele vai ter que viver com a tia Brenda, que tem 17 gatos. Ele mostra lá muita graça, que é esta a história. Aqui está a história exita do Charlie, lindinho. Depois temos a miúda, a miúda, a diária de uma miúda como tu, regressa às aulas, cá está. Super feliz em ir para as aulas com o seu cãozinho, é verdade. Isto também é um livro para quem está a iniciar a leitura, porquê? Porque as leituras são enormes, têm muitas ilustrações. Aqui para, talvez, o quinto ano, talvez, quarta classe, quinto ano. As férias estão a acabar e agora? Medo, medo, medo. A Francisca mal pode esperar por começar o quinto ano. Mas os negros não, alargam. Portanto, este livro vai ajudar muitas franciscas, muitas miúdas como tu, a ultrapassar estas mudanças, estas alterações na vida de uma criança, não é? Ter que começar o quinto ano. E agora, os meus livros fofinhos, lindos, maravilhosos para crianças. As emoções do Gastão. Estou zangado e estou envergonhado. E eu já tenho o Estou Triste, mas a minha filha levou para O Infantário. Não estão aqui. Ela gosta muito do Gastão. Eu estes livros ainda não li, mas já li o Estou Triste. E são muito, muito giros, porque dá uma grande interação entre os pais e os filhos, ou o professor, ou o educador, e as crianças que ouvem. Porquê? Porque temos aqui o Gastão, que tem várias cores, não é? E ele tem a sua história. E depois, conforme o seu estado emocional, está relacionado aqui, se relaciona aqui uma cor. Vamos ver. E às vezes eu brinco com a Francisca. Francisca, não me digas que estás azul, filha. O azul é amuado. Ou estás triste. E ela diz-me que às vezes está amarela, que está feliz. Então, a gente só pergunta quando ela chega da escola. Qual é a tua cor hoje? E ela diz-me que é amarela. Ela diz que é o sol. É o sol. Não queria ver. Bem, são histórias muito interessantes para tentar descortinar as emoções das crianças. Estão a ver como é que eles se sentem hoje? O que é que aconteceu na escola para estarem azuis, tristes, estarem felizes? O que é estarem amuados? O que é estar alegres? Portanto, são muito interessantes. Este aqui vai, com certeza, falar sobre o envergonhado. Isto é tímido e zangado. Depois, mais um livrozinho para a minha coleção. Meninos Pequenos e Grandes Sonhos. Desta vez, o Gandhi. Lindo! A minha coleção é linda. Estes livros são lindos. Todos eles. Todos eles. Têm títulos maravilhosos. Escolheram super bem as personalidades. Integrar nesta coleção. E aqui temos o nosso Gandhi. Depois, um livro lindo também. Sociedade dos Unicórnios Mágicos. Um livro oficial para colorir. Não me digam que as vossas filhas não estão super fanáticas por unicórnios. Porque a minha está. E isto está cheio de unicórnios para colorir. Cheio, cheio, cheio. Portanto, é uma excelente prenda para elas. Ou então, para as entreter durante o fim de semana a pintar. Às vezes até dá dó. As ilustrações são tão bonitas. Depois temos aqui a história da Sarita Rebelde. A Sarita Rebelde, que é uma astronauta. Ela quer ser astronauta. O texto é da Lúcia Vicente. Não é a primeira vez que eu leio livros da Lúcia Vicente. Já li outros. Tenho, tenho, tenho. E gosto muito. E aqui temos uma super heroína. Uma menina comum, chamada Sara. Que sonha com as estrelas, a Lua e ser astronauta. Que lindo. Ainda não li tão bem aos meus filhos. Mas estou... Talvez vá agarrar nele esta noite ou amanhã. Talvez. Eles ainda não viram este livro porque eu queria gravar um vídeo. E por fim, temos aqui outro livro também. Um texto da Marinha de Almeida. Com ilustrações da Cátia e Vidinhas. Que eu também já tive contacto. E gosto muito das ilustrações da Cátia e Vidinhas. E aqui temos mais. É Sem Abrigo. É um livro que vai explicar o que é isto de ser sem abrigo às nossas crianças. Que é uma realidade infeliz na nossa sociedade. Portanto, acho que também há uma excelente proposta. Um livro um bocadinho mais duro, mais difícil. Mas também é necessário, não é? Para nós olharmos para o outro. A vontade de perceber o que é que se passa no nosso planeta. Por que é que existem sem abrigo. Quando eu era pequenino, vi a pessoa a dormir na rua e achava que estavam ali. Noite após noite. Porque gostavam muito de olhar para as estrelas. As nossas crianças são tão ingênuas, não é? E pronto. Esta também é uma excelente proposta. E talvez também seja uma excelente proposta para o Natal. Para este Natal. Para olhar também para o outro durante o ano inteiro. Como se faz um bebê? É uma proposta muito interessante. Noventinas Público vai mostrar como é que os bebês se fazem. Sem qualquer problema em expor o órgão. Expor a realidade. Não vêm de segonhas, minhas criancinhas. Não vêm. E aqui está explicado. E é bastante interessante ver as crianças perguntarem. E nós darmos as respostas e explicarmos assim. De onde é que vêm mesmo? Não inventar. Eles entendem. Eles entendem. Eles acham muita graça. Eles ficam assim. Como é que um bebê cabe dentro de uma barriga? Mas cabe. Existem tantos bebês no mundo. Tantos bebês. É uma edição muito bonita. Que vale super a pena. E foram estas então. As propostas. Espero que tenham gostado. São livros incríveis. Eu penso que vão fazer as delícias dos mais novos. E dos crescidos também. Eu adoro. Adoro a literatura infantil. Estou cada vez mais apaixonada pela literatura infantil. Acho que é uma literatura que requer muita atenção. Muita sensibilidade. Assim como as ilustrações precisam de captar realmente a mensagem e a paixão da história. E deixar as crianças assim. De olhos arregalados e muito atentos. E tem sido muito interessante ver os meus filhos ouvirem-me contar estas histórias. E ouvi-los perguntar muitas vezes isto ou aquilo em relação à história. E lembrarem-se das histórias. É muito tiro. Muito tiro mesmo. Pronto. Voltei então no próximo vídeo. Um beijinho.